Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha amiga Ashley Oi E hoje ela vem aqui em casa Porque pra quem não sabe E quem me acompanha na verdade no Instagram eu já conheci ela A Ashley, ela já é minha amiga Desde quando eu mudei aqui pra São Paulo A gente fez o musical Amis juntas em 2017 E eu mudei pra Santa Caba Onde ela mora E ela mora também agora Aí então ela sempre vem aqui em casa E hoje a gente decidiu gravar um desafio pra vocês Que é o... Puxando com céu Onde o papel higiênico quebrar A gente vai ter que comer Então eu vou explicar a dinâmica pra vocês A gente separou coisas boas e ruins Que eu já vou mostrar aqui pra vocês Nutella Coisa ruim Ovo cru, gente Cru, gente, o que tem que comer? Ovo cru Cebola cru Batata, que é boa Batata Bala Sal Que é ruim, né? Entre aspas, tem gente que gosta Da pimenta Que não sei da onde quiser E por último Óleo Ah, eu não expliquei A gente vai ter que puxar o papel higiênico E aqui, ó Aqui na ponta A gente tem um pote De água Que é o pezinho Que a gente vai Ir puxando E se ele... Onde ele quebrar o papel higiênico E se tiver esse negócio A gente vai ter que comer É basicamente isso O próprio nome do vídeo já diz Inscreva no canal Ative as notificações E compartilha com todo mundo Pra assistir esse vídeo Então vamos lá Então a gente vai tirar o paro ímpar Pra ver quem começa Tirando Pode ser? Inscreva Parou Inscreva 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 Nossa ordem Ai, gente Vamos lá Você não quer ficar do meu lado, não? Ai, gente Tá nervosa Já tô querendo Quebra, já Aê, gente No céu Olha isso E aí O que comer Vai saindo do jogo, tá? Então a gente não vai ter mais dinheiro De comer no céu Hummm Nossa, que delícia Hummm Eu amo no Nutella Agora a vez da Ashley Que eu já peguei meu frio Foi no Nutella E agora vamos ver se você vai tirar Deus me abençoo 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 Eu não sei Eu não vou fazer nada Ui, Ashley Vai Gente Meu Deus Quebra papel Gente, agora o papel ficou firme Será que você vai chegar até aqui? Quebre Agora E se chegar até o final Você tem que comer outra coisa O sal Meu Deus, galerinha O papel não quebra Não quebra agora O papel Que exame Pimenta Gente Gente A Ashley vai ter que comer pimenta Vai Um, dois, três E É boa? Ah, eu acho que não come tardida não Você nem Não foi nada Ah, então essa daí Não valeu muito bem Que a Ashley já come a pimenta Tardida, né? Um pouco A Ashley ainda está aqui na água Porque, né? Pimenta É um pouco ruim, né gente? Coloca aqui nos comentários Se vocês gostam Se vocês gostam de pimenta Eu gosto de pimenta Mas as pimentas Eu gosto, tipo, de Essa mesmo tem aqui em casa Minha avó que curte Faz a pimenta Não faz Ela planta E depois ela curte Aí eu gosto de colocar só Ela coloquei no arroz No arroz No feijão Pra dar um doitinho Então agora é minha vez Eu tô sentindo que o tempo Que vai quebrar no meio Vai que muita Não é concentração Cebola Não Não Produção, eu preciso de água também Viu? Eu não tô preparada Eu não tô preparada Vou ficar com o sabor de cebola Não é muito Ah, mas crua Igual maçã Olha o cheiro Dá pra sentir daí Dá não Vai logo Engole Engole Papel produção Papel produção E ela com uma cebolinha Ah, mas você comeu só um pouquinho Mas olha Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença Como vocês viram Eu cumpri mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Porque a gente não dá É horrível Mas tá bom Agora é sua vez Quebra novo Quebra novo Ah, mas você merece uma coisa boa Porque isso aí que eu me pergunto Que bom, né? O que você falou aí Ah, ela quer quebrar Ah, não foi Não foi Não, 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 não Não, não, não Mas você fez isso só pra quebrar no Fini Ah, gente Esse prêmio tá muito fácil Olha isso A gente não gosta de Fini, né? Amei agora faltar o óleo sal batata e o lucro essa foi fácil pra essa e agora é a minha vez e a gente está quase acabando tem mais nada desse lado só tem hora eu tô com medo de quebrar meu ovo já tá querendo quebrar gente agora eu vou não mas ele foi a primeira gente eu vou comitar aqui produção pega uma colher vou quebrar meu ovo gente ai que delicinha ai gente não quero mexe 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 com as mãos mexe filha não nem comer não valeu não oi não não dá Vai adorar. Agora, só tem duas coisas boas e uma coisa ruim que, tipo, nem é ruim, é só, é sal. Então, é. É sal. Agora é só ver. Vai. Quebra no sal. Não tem mais como falar que é pra que uma coisa ruim. Porque se ele quebrar, ele vai pegar assim. É. Tem gosto. Olha que delicinha. Cheia? Hum, que delícia. Não tem nenhum muito comentário pra fazer sobre essa rodada, né, que foi muito fácil, gente. É, gente. Olha, ó, Pringles, bem, ó. Olha, a gente vai ter uma delícia. A minha última rodada, Ashley, falta um. Gente, tá, tipo, bem de boa, porque agora é sal e óleo. Então, tipo, vai estar muito de boa mesmo, né? Então, vamos lá pra minha última. Ó, se quebrar aqui, já tá ótimo, porque eu vou comer óleo. Tá bom. Ah. Igual a Ashley. Fazer igual ela, igual ela fez. Ela puxou assim. Eu não puxei. Ah, Ashley, agora a gente pode ir, você já pode comer seu sal já. A gente pode comer juntas aqui. Gente, como eu já peguei óleo e só tinha sal, o Ashley já comeu desatratando. Já tá comendo. Me adianta, gente. Ah, vou colocar o rocru. Não, não é possível. Não. Não, não é. Hoje o Ashley. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse desafio. Se vocês quiserem mais vídeos com a Ashley, comenta aqui nos comentários. Siga a gente, curtam, comentem. Vai estar tudo aqui nos cards, aqui nos outros vídeos e também nas redes sociais aqui. Já se inscreva no canal, deixa o like e é isso. Tchau. Beijo pra vocês. Beijão. Tchau. Tchau. Então vai descer, vai. Então vai mexer, vem. Então vai descer, vai. Então vai mexer, vem. Vai, vai descer, vai, vai. Tchau. Vai, vai mexer.